O Tarcísio diz que Bolsonaro e Lula são titãs. Ex-ministro afirma que os dois têm conexão com o povo. Vamos ver se o vídeo está ok aí, pode rodar se tiver. Vamos lá. São dois titãs se enfrentando numa eleição, algo que nós nunca passamos. Um ex-presidente, um atual presidente, os dois maiores líderes políticos da história recente do Brasil, duas pessoas que têm conexão direta com o povo. É uma coisa diferente. Então, obviamente, vai haver uma reprodução nessa popularização. Em todas as instâncias aqui também, acho que não vai ser diferente. Mas, passado a eleição, acabou. E aí você tem que governar para todos. Olha, eu morava numa cidadezinha, Zezinho, pessoal, que a cidade por nome de Fátima do Sul, uma cidade pequena. Mas, em período de eleição, existia a Arena e MDB. E a gente... É impressionante. Eu era criança, eu me lembro que eu ia para o comício. Não tinha show, não tinha nada. A gente ia ver os políticos. Os políticos chegavam na cidade e falavam, olha, o deputado está na cidade. Hoje acabou isso. A gente ia lá ver... Mas, só tem um detalhe, era igualzinho que você viu dentro do Congresso. Era uma briga violenta. Rapaz, ninguém podia falar mal um do outro que o pau comia. Zezinho. Olha, o ex-ministro Assis, hoje, pré-candidato lá no estado de São Paulo, você vê que nem os adversários falam dele. Olha a fala desse homem. Fala equilibrada. E eu acho que ele... Eu não sei se foi sem querer a fala dele, porque ele diz que os dois têm a conexão com o povo. E duas lideranças disso, né? Ele fez o milho em elogios e disse que acabou a eleição, tipo assim. Eu não entendi. Vão chamar... Daqui a pouco, essa fala do ministro Assis, vão chamar ele porque é o seguinte... É uma fala muito equilibrada. Ele está dizendo, tipo assim, Lula ganhou, vai governar. Bolsonaro, a mesma coisa. E é isso mesmo. Qualquer um dos dois que ganhar, que vai governar. Tem que ter propósito para o povo. Qualquer um. Eu não gostaria. A polarização é ruim. Isso é ruim. Mas eu não sei se ele falou sem querer ou foi um... Eu não sei de que maneira o ministro Assis falou. Mas ele tem o meu respeito. Por isso que está disputando as eleições no estado de São Paulo.